E só pra dar o clima, só pra dar o clima, aumenta esse beat e joga tudo Peguei ela pro papel, sequência de toma toma, quanto mais eu faltava Mas ela pedia conta, 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 conta Vai, vai, vai Peguei ela no cabelo, chamei ela de cachorra Eu me tuto toda nela e ela vai Bota, 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 arregaça ela Bota, bota, eu me tuto Bota, bota, arregaço ela Bota, 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 bota Vai, vai, vai Bota, 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 bota Botei ela pro motel, fiz sequência de toma, toma Quanto mais eu botava, mais ela pedia bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota tudo e vai Bota, 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 bota Vai, vai, vai Peguei ela no cabelo e chamei ela de cachorra Arregaço ela e ela fazia assim Bota, 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 bota Bota, bota, bota Bota, 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 bota Bota, bota, bota no cabelo, vai Bota, 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 vai, 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 vai Abaixinho aí, e as meninas faz assim, vai, vai Peguei ela no cabelo, chamei ela de cachorra De lado ela toma, de costa ela toma De lado ela toma, 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 toma De costa ela toma, de quanto ela toma De frente ela toma, 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 toma De lado ela toma, de frente ela toma, vai Aprendendo como é que é, né, rapaz O dia da bacia, rapaz Que dá conta, né? Tão de banda brava, rapaz Oh, rapaz Tão de banda brava, rapaz Ninguém tá me rejeitando mais, repito, mas o Pedro Graves sou eu Assim eu sei mesmo, com moral dos paidões E todo dia é dia, que se embriagar Melhor viver na cachaça do que viver pra chorar Todo dia é dia, que se embriagar Melhor viver na cachaça do que viver pra chorar Tô degustador de pingue, não paro de degustar Vai dar pipi, vai dar 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 Vai dar sucesso, tô de toda brava, vai Vai dar pipi, vai dar Vai tá pipi, vai tá, vai tá pipi, vai tá Vai tá pipi, vai tá Vai tá pipi, vai tá, vai tá pipi, vai tá Será que vou arrachar os gravês, periquitinho? Vai não, né? Vai lá O sono do meu periquitinho, rapaz Acolizado Essa partida não vai cortar não, eu vou botar com si Todo dia é dia, que sempre ia dar Melhor viver na cachaça do que viver pra chorar Todo dia é dia, que se embriagar Melhor viver na cachaça do que viver pra chorar Não tem custa, não tá pinga, não paro de degustar Vai tá pipi, vai tá 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 Vai da piti vai 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 Chama na carinha, periquitinho Vai tá, pipi, vai tá Vai tá, pipi, vai tá Vai tá, pipi, vai tá Vai tá, pipi, vai tá, pipi Já aprendeu, né? Me fazeram Você pode fazer do jeito que você quiser, mulher Vai, 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 vai Vai tá, pipi, vai tá Se fosse homem, tinha dança Descendo até o chão Vem, periquitinho Lampião Ô, ô, Lampião, rapaz Faz aquela cachaça que você trouxe na mochila Joga com a cachaça daquela cachaça, rapaz Tá boa, tô pouquinho Na mão dela Que sol acelerado Sol acelerado, piriquito Faz o solo e você corre pelado Sol acelerado Sol acelerado, piriquito Vai do solo e você corre pelado Sol acelerado, piriquito Tó, 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 tó Acelerou, vai, vai, vai Minha prima tinha o Cajurro, Cajurro de Chibazão Quando sai pra passear, só leva Totó na mão Minha prima tinha o Cajurro, Cajurro de Estimação Quando sai pra passear, só leva Totó na mão E ele é bonitinho e muito cheirosinho, tu quer passar a mão Ele é bonitinho e muito cheirosinho, tu quer passar a mão Ele é bonitinho e muito cheirosinho, tu quer passar a mão Ele é bonitinho e muito cheirosinho, tu quer passar a mão Ele é bonitinho e muito cheirosinho, tu quer passar a mão Ele é bonitinho e muito cheirosinho, tu quer passar a mão Ele é bonitinho e muito cheirosinho Ele é bonitinho e muito cheiro Ele é bonitinho e muito cheirosinho, tu quer passar a mão Ele é bonitinho e muito cheirosinho 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 Ele é bonitinho e muito cheirosinho, tu quer passar a mão Ele é bonitinho e muito cheirosinho Ele é bonitinho e muito cheirosinho Phase самоеSab ID Sou você me fazendo assim, 어제 Agaixa, levanta Agaixa, levanta Eu também do popuzão Vai, vai Agaixa, levanta E com o tamanho da popossa Agaixa, levanta Agaixa, levanta Agaixa, levanta Vai, 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 vai Agaixa, levanta Agaixa, levanta Agaixa, levanta Vai, vai Um abração para o degorecito Dourado, rapaz Homem da praia dos faridões O que dá conta? Serena é ele, rapaz, não é ninguém não Quem bebe é ele, quem mete dança é ele